Olá a todos, eu sou Juliana do canal Vamos e Vemos e hoje vou-te começar a mostrar o Algarve. Com mais de 9 milhões de turistas e mais de 300 dias de sol por ano, o Algarve é o destino de férias por silêncio em Portugal. Eu agora estou hospedada na quarteira, mas durante estes vídeos do Algarve vou-vos mostrar vários lugares da zona. Estamos neste momento em Loulé, uma freguesia do Algarve e estamos a visitar o santuário de Nossa Senhora da Piedade. Loulé é uma cidade do Algarve conhecida por ter um dos mais belos desfiles de carnaval do país. Nesta cidade encontra-se o santuário de Nossa Senhora da Piedade, um dos santuários dedicados a Maria mais importantes de Portugal. A sua celebração anual, nos dois domingos depois da Páscoa, é reconhecida como a maior manifestação religiosa a sul de Fátima. Vamos agora dar um passeio pelo Centro Histórico de Loulé, onde podemos visitar ruínas de casas islâmicas, o mercado municipal, o castelo de Loulé, entre muitos outros lugares. Música 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 Decidimos terminar o dia na Praia da Falésia, uma das praias mais lindas que há no Algarve. Música Música As falésias que delimitam a praia fazem dela uma praia especial, além de ser perfeita para nadar, já que não possui rochas nem água. Música Música É o desgaste destas falésias que é o desgaste destas falésias que é o desgaste. Que alimenta o areal, fornecendo areia à praia. Música 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 De regresso a casa, podemos ainda passar por Vila Moura, para visitar a sua famosa marinha. Música 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 Música